Não, tira a razão De quem não tem razão Não ponha a mão no fogo Pois é verão Não dou razão A quem perde a razão Presta atenção, então Vá procurar O que caiu da mão Refazer sozinho o caminho Olhando pro chão Gente demais O tempo demais Falando demais Alto demais Vamos lá atrás De um pouco de paz Aqui tem gente Gente demais O tempo demais Falando demais Alto demais Vamos lá atrás Vamos lá atrás De um pouco de paz Gente demais O tempo demais Falando demais Alto demais Vamos lá atrás Vamos lá atrás De um pouco de paz Tchau 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 Tchau